Paz do Senhor a todos, bem-vindos ao nosso canal, o Homem Bíblia e as Heresias do Mundo Góspel. Meus amados, vocês sabem que eu constantemente estou posto no vídeo aí, e como eu costumo dizer, estão fazendo da igreja um circo e do altar um picadeiro, deixa eu mostrar para vocês quem são os palhaços, segue o vídeo. Se Deus ungiu a minha mão, eu sou um simples homem, mas se Deus ungiu minha mão, você vai levar essa mão lá, você vai colocar essa mão, você que não dorme à noite, levante a mão para o céu, você vai colocar dentro do teu travesseiro e vai dormir, você que tem a sua empresa, você vai abrir a gaveta principal e vai colocar lá dentro. Você vai levar essa mão e vai colocar lá sobre a tua empresa, aquele documento que não sai, você que está desempregado, vai enrolar a sua carteira de trabalho. Eu quero chamar aqui à frente, quantos creem que eu sou o nome de Deus? Doze pessoas que vão fazer essa oferta agora, no cartão de crédito ou vão depositar, pega o inflador do provedor, que vão fazer uma oferta de mil reais ou mais. Eu quero doze pessoas agora, que vão subir aqui no altar e vão pegar na minha mão. Satanás sabe que eu sou um bosta, que eu sou um merda, que eu sou um cocô, que eu sou um verme, que eu sou um lixo, mas que é um Deus dentro de mim. Porque se eu sou um bandido, se eu sou um mercenário, eles vão levar essa mão e não vai acontecer nada. Você tá mentindo que eu sei. Você tá mentindo. Você tá mentindo. Cria vergonha, cara, vai trabalhar. Sai da frente, Satanás! Isso é tudo, pessoal.